Abu Dhabi receberá sua 15ª corrida em 2023, e por mais que o campeonato já tenha sido decidido, tanto de pilotos quanto de construtores, ainda temos alguns pontos importantes e algumas batalhas que valem dinheiro. E claro, tem um pouquinho além de dinheiro aí nessa brincadeira, porque também temos que avaliar a questão do desenvolvimento dos carros. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi e o que esperar dessa prova. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos começar pelo básico. O traçado de Asmarina foi reduzido em 2021, retirando algumas curvas, fomos de 21 para 16 curvas, e perdeu aí cerca de 300 metros. Atualmente, são 5.281 metros, distribuídos em 16 curvas, uma pista que ficou mais rápida com essa modificação, e por mais que não tenha feito uma diferença gritante, já melhorou o layout, providenciou batalhas mais interessantes, e acredito que até os pilotos também gostaram mais dessa nova IAS Marino. Dito isso, já há alguns anos é a prova que encerra a temporada, e por muitas vezes tem sido palco de campeonatos já decididos. É claro que todo mundo vai se lembrar, por exemplo, de 2021, a grande temporada da história da Fórmula 1, em que até a última curva nós ainda não sabíamos quem seria campeão. Então, o que está ainda em jogo para esse Grande Prêmio, tanto no Campeonato de Pilotos, quanto no Campeonato de Construtores? Falando de Campeonato de Pilotos, conforme a tabela que você confere na sua tela, temos ainda uma boa disputa pelo quarto lugar. Carlos Sainz e Fernando Alonso estão empatados com 200 pontos, enquanto Lando Norris tem 195 pontos. Charles Leclerc está um pouquinho mais atrás, dificilmente consegue entrar nessa briga, só se os outros três abandonarem e o Leclerc vencer a prova. Mas nessa batalha, diria que Norris e Sainz saem com uma vantagem muito forte em relação a Fernando Alonso, pelo simples fato de que são carros que evoluíram mais do que a Aston Martin, principalmente a McLaren. Tiveram um final de semana ruim, sim, na prova passada, mas ainda assim vejo a McLaren como favorita a estar à frente da Ferrari do que o contrário. Por isso, essa é uma batalha interessante de se ver, o que selaria de vez o grande desempenho dos Laranjinhas desde a Áustria, que tem sido a maior virada de performance da história ou uma das maiores, caso tenha alguma perdida aí nos arquivos da Fórmula 1. Falando, obviamente, dentro da temporada, não estou falando de um ano para o outro. Algumas batalhas menores estão acontecendo, como Bottas vs Tsunoda, por exemplo, mas é claro que os olhos estarão voltados para a brincadeira entre Ferrari, Aston Martin e McLaren. Já no campeonato de construtores é onde a nossa conversa fica um pouquinho mais interessante. Por quê? O vice-campeonato ainda está em aberto, porém, por mais que a gente não esteja conversando sobre campeão, também temos que dizer que aqui vale muito dinheiro e além do dinheiro temos um ponto importante. Se numa circunstância normal terminar em segundo é melhor do que terminar em terceiro, na Fórmula 1 atual talvez terminar em terceiro não seja tão ruim assim. Isso porque Mercedes e Ferrari são equipes que já recebem muito dinheiro, não têm problemas financeiros, então um pouquinho de dinheiro a mais ou a menos não vai fazer tanta diferença assim. É claro que nesse pouquinho a gente pode estar falando aí talvez de algumas dezenas de milhões de dólares. Só que nessa brincadeira pelo vice-campeonato, nós temos que lembrar que existe também um escalonamento de desenvolvimento, que passa por túnel de vento e CFD, que seria a parte digital da brincadeira. E é aí que as coisas ficam interessantes. Mercedes e Ferrari podem disputar para ver quem chega em terceiro, porque assim terá mais tempo para poder desenvolver o seu carro, vai poder fazer mais testes, o que numa disputa acirrada entre essas equipes pode fazer total diferença em 2024. Além daquele fato que já citei várias vezes para vocês, que se a Red Bull conseguir melhorar 20% para o ano que vem, as outras equipes precisam melhorar 40%, 50% para poder disputar cara a cara com a Red Bull. Algo parecido com o que a McLaren fez nessa temporada. Então estamos falando de uma situação que é um pouco mais complexa. Se por um lado terminar a frente do seu rival pode significar um pouco mais de dinheiro, uma visibilidade maior no mercado geral, não somente na Fórmula 1, talvez um aumento de vendas em produtos, incluindo carros, uma valorização nas ações, para o desenvolvimento do próximo carro já não é tão interessante assim, porque você ficaria atrás no quesito horas e testes que podem ser feitos, permitidos, no caso, pelo regulamento. Portanto, não é tão simples assim. É claro que eu não vou dizer para vocês que as equipes vão chegar em Abu Dhabi deliberadamente querendo perder. Seria algo tosco. A Mercedes mandando um rádio para o Hamilton, olha, não ultrapassa a Ferrari. Seria um tanto quanto tosco. Mas com certeza, ao terminar a prova, quem tiver em terceiro vai olhar e falar, ok, dá para ver o copo meio cheio nessa situação. Não ficamos em segundo, mas temos mais tempo, temos mais testes para poder aproveitar para a próxima temporada. Então, o grande prêmio de Abu Dhabi vai além de simplesmente um encerramento comum da temporada. Nós temos a batalha pelo vice-campeonato, nós temos também uma pequena batalha rolando entre Williams e AlphaTauri e também entre AlphaRomeu e Haas. Apesar que eu acho muito difícil ter alguma mudança nessa brincadeira, por uma questão simples de que essas equipes não costumam marcar muitos pontos num único final de semana. Também dá para dizer que tem uma batalha entre Aston Martin e McLaren. São 11 pontos de diferença, mas acho muito difícil a Aston Martin conseguir descontar essa diferença em uma única prova. A McLaren precisaria abandonar com os dois carros e a Aston Martin pontuar de uma forma legal também com ambos os carros. Para encerrar, não preciso nem dizer que a condição climática será seca num tempo aberto para o grande prêmio de Abu Dhabi, mas nós temos as informações da Pirelli para o showdown em Yas Marina. Olhando para o gráfico do pneu, você vê que existe uma força lateral grande nos pneus, principalmente na parte externa traseira, e também uma energia longitudinal, mais uma vez, na parte traseira também, sendo um pouco mais forte. Serão 58 voltas, a tração é alta, a aderência do asfalto é alta, a abrasividade mediana, a evolução da pista é alta, o estresse do pneu é mediano, a frenagem é pesada, é forte, a força lateral é mediana e o downforce mediano. Os pneus escolhidos pela Pirelli são os mais macios possíveis, C3, C4 e C5. Embaixo você tem as informações de cambagem e também de pressão, lembrando que a pressão pode ser alterada após os treinos livres, se a Pirelli identificar algum tipo de problema. A expectativa é de uma corrida legal, não vou dizer espetacular, mas de uma corrida legal com um novo traçado. Os carros têm andado muito próximos nesse final de temporada, o que aumenta essa expectativa para uma corrida um pouco mais imprevisível e quem sabe alguma surpresa não aconteça em Abu Dhabi, seria uma forma bem legal de encerrar a temporada que também pode terminar com a Red Bull barra Max Verstappen aumentando ainda mais os seus recordes, traremos os recordes para vocês após a corrida. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o grande prêmio de Abu Dhabi, sobre quem você acha que termina na segunda posição ou nas brigas menores, vamos assim dizer. E também te convido a comprar seus jogos e gift cards pelo link na descrição da Instant Gaming, além de participar diretamente do sorteio de um excelente notebook gamer da Asus. Um grande abraço, valeu e falou!